Fala galera ligada no Super Lutas, Laerte Viana na área dessa vez pra falar sobre Conor McGregor que mais uma vez foi parar nas manchetes policiais, é, ele aprontou de novo. Mas antes da gente entrar no tema, aquele recado de sempre, se inscreva no canal de Super Lutas, ative o sino, deixa o like neste vídeo, é bastante importante pra continuar produzindo conteúdos exclusivos e diários pra vocês. Todas as semanas algum lutador passa por aqui de maneira exclusiva pra bater um papo com a gente. Nos últimos dias tivemos Glover Teixeira, Vitor Miranda, Michel Pereira e muita gente boa tá por vir. Próprio Johnny Walker que já esteve aqui vai voltar, Thomas Almeida, Paulo Borrachinha, enfim, tem muita gente boa por vir. Então é importante vocês continuarem ligados e se inscreverem pra não perder nenhum conteúdo. Quando a gente lê ou escuta alguma matéria falando que Conor McGregor aprontou novamente fora do octógono, a gente parece até que tá vivendo um déjà vu, uma sensação que a gente já sentiu e tá se repetindo. Mas dessa vez é real. Sim, McGregor foi preso novamente. E dessa vez o irlandês foi acusado de assédio sexual e foi algemado pra delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O caso aconteceu na França, onde curiosamente ele estava pra participar de um ato de caridade. Ao lado da princesa Charlene de Mônaco, ele iria participar de uma corrida pra ajudar a promover a conscientização sobre o uso seguro e racional da água, mas obviamente ele teve sua participação cancelada. Um representante do ex-campeão do UFC rapidamente entrou em contato com a TMZ, um site bem famoso de notícias lá nos Estados Unidos, e negou qualquer tipo de conduta, falou que o atleta dele é inocente. Obviamente essa seria realmente a conduta que eles tomariam. O UFC, por sua vez, ainda não se pronunciou. Enfim, ainda não sabemos o que de fato o irlandês fez, o que aconteceu na situação. A única coisa que a gente tem ciência é de que é mais um episódio, mais uma mancha lamentável no currículo, na história, na trajetória do irlandês fora do octógono. Puxando rápido pela memória, sem precisar pesquisar, a gente se lembra de dois casos que chamaram bastante atenção. O primeiro foi quando ele atacou o ônibus do UFC em que estava o Khabib Nurmagomedov, jogando carrinhos de metais e aquelas grades que usam de proteção. Quebrou o ônibus, estraçalhou o vidro, acertou o Michael Chiesa, a Rosna Mayunas estava dentro do ônibus e acabou saindo da luta na ocasião porque ficou traumatizada. Enfim, fez um estrago geral, ele chegou a ser preso, pagou fiança e foi solto. O segundo episódio aconteceu no ano passado, na Irlanda, quando ele teve um ato completamente covarde, completamente desprezível ao soltar um soco em um idoso porque ele simplesmente se recusou a experimentar o uísque do lutador. Outros dois casos que fogem da mídia, mas se você der uma leve pesquisada no Google sobre as polêmicas, você vai achar é quando ele quebrou o celular de uma fã que estava filmando ele numa saída de uma boate lá na Irlanda. E teve também um caso que está correndo em segredo de justiça, a gente não sabe detalhes, por isso eu não vou ser leviano e vim aqui falar ou apontar o dedo, isso não cabe a mim, mas o McGregor está sendo acusado de abuso sexual, isso é um problema da justiça irlandesa que está investigando. Inclusive o futuro do McGregor parece nebuloso até mesmo dentro do queijo, ele parece meio perdido, meio sem um propósito, sem um rumo a seguir. Nos últimos quatro anos apenas duas lutas, uma vitória contra o Donald Cerrone no começo do ano em que o cowboy já não faz mais parte da nata, da elite, do peso leve. É claro que se ele resolver parar de lutar hoje, pendurar as luvas e erguer as pernas para cima, ele tem dinheiro de sobra para mais duas, três gerações. A questão é que esportivamente falando, a cada dia que passa, a cada lutador novo, a cada cenário que vai mudando na categoria, ele tem perdido mais e mais credibilidade. Ele mesmo se auto-intitula aposentado, mas na sexta-feira foi testado pela Ousada, publicou nas redes sociais, ou seja, isso todo mundo sabe que é um blefe, é da boca para fora, porque quem está realmente aposentado não fica se submetendo aos testes. Ele vai voltar mais cedo ou mais tarde, ele ainda está pensando, é claro, no seu retorno. Enfim, esse vídeo é mais rápido, apenas para noticiar, eu não vou entrar a fundo no caso, mais para frente eu volto para abordar de uma maneira mais detalhada, mas a impressão que fica é que o McGregor, aos 32 anos, se perdeu em meio ao personagem, se perdeu na fama, no patamar que ele conquistou. Ele chegou num patamar que são raríssimos os casos de seres humanos que chegam nesse nível em vida. Ao que em tudo indica, o Notório acabou sendo vítima do próprio sucesso. E repetindo, passei apenas para noticiar, para trazer essa novidade nada boa, mais um episódio lamentável envolvendo o McGregor. Quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer com o Irlandês, ou melhor, o que vocês acham que deveria acontecer com o Irlandês. Deixem seus comentários aqui, vamos trocar uma ideia sobre o futuro dentro e fora do octógono sobre Conor McGregor. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para quem ainda não está inscrito, seguir acompanhando a gente, muito conteúdo bom e exclusivo vai acontecer, vai aparecer aqui no canal nas próximas semanas, nos próximos dias, muitos lutadores passarão aqui para bater um papo, então é importante vocês estarem ligados e não perderem nada. Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback de todos vocês, está bem bacana o crescimento. Conto com a audiência de todos, até a próxima, valeu!